Essa aqui é pra encher o copo Se tivesse um ateu, bebê Não falem o nome dela, perdi Não falem porque, senão Eu bebo de novo Todo é por um falso amor que me arrasta por ti Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Sou mentira Sem a dor amarga que estou passando É como o horror minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse a chorar O amor do sul Seria uma época, mas não tudo apagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase morro Não falem o nome dela, perdi Não falem o nome dela, perdi Não falem o nome dela, perdi Não falem porque, senão Eu sofro de novo Todo é por um falso amor que me arrasta por ti Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Sou mentira Sem a dor amarga que estou passando É como o horror minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse a dor O amor do sul O amor de surpresa me traz Sempre no mundo alagado Sem o mundo alagado Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase morro Maravilha! Maravilha! Sacudido no acordo Descansado do Senhor Lamentando o seu cachorro Que já chora a sua luz É demais Tanta luta Traz-nos para o pai Pego, lego, pego, lego, pego Pego, lego, pego, lego, pego, 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 pego Pego, lego, lego, pego, 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 pe Pega, 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 pega o rolo Pucha o fã de sua faneira Sacudido no acó, desprezado no centro Lamentando o seu cachorro que dá chão a sua luz É demais, não tá bom, pra chorar por amor Regado O baqueiro nordestino, vai se deixar custar Su nome esquecido da seffera, a seffera Nunca mais ouviu Deu cantar, meu irmão Tego, lego, tego, lego, tego, lego, tego Tego, lego, tego, lego, tego, lego, tego Oh! Hoje eu acordei chorando Saudade do meu bem Que é dia se eu não vejo a saudade Queria que ela chegasse Se me impedisse o beijo Realiza acontecer Nem só o meu comandé Hoje eu acordei chorando Saudade do meu bem Que é dia se eu não vejo a saudade Queria que ela chegasse Perto e me ficasse Deixasse abraçar ela Se me impedisse o beijo Realiza o desejo Nem só o meu comandé Oh! Vai chorar Ela sabe que é largo Que é nosso dever sem ela Mas tá muito complicado Tanto pra mim como é Dá o desgosto profundo É o amor maior do mundo E a gente tão afastada Se querendo sem poder Vivendo só pro viver Vamos dois a mais falar Nosso amor tá aparecendo Como o fim de novela Os torcendo pra dar certo E os lutando o pé Mas comendo todo o romance Nós dois também temos a chance De ter um final feliz Na vida depois da nossa Com a clave um pouco e só Terei que eu ser feliz Quem tá apaixonado aí Levanta a mão Eu tô sofrendo demais 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 Eu tô sofrendo demais